Jefinho marca, e Botafogo estreia no Carioca com Vitória Magra diante do Madureira. Com muitos erros e em ritmo lento devido ao pouco tempo de treino, o Botafogo estreou no Campeonato Carioca com Vitória Magra sobre o Madureira por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no estádio Newton Santos. O gol foi marcado por Jefinho. A partida também marcou as estreias dos zagueiros Lucas Halter e Alexander Barbosa, que tiveram boa atuação. A torcida, magoada com o fim de ano pavoroso em 2023, até que foi em bom número ao Newton, dadas as circunstâncias, mas pegou no pé de alguns jogadores, como Marlon Freitas, e mostrou impaciência com os muitos erros cometidos no segundo tempo. Botafogo e mais três clubes brasileiros fazem sondagem por atacante Igor Jesus, do Shabab ao Ali. O Botafogo tem interesse na contratação de Igor Jesus, atacante do Shabab ao Ali, dos Emirados Árabes, e ex-Coritiba. Segundo o empresário Jefferson Batista, o clube alvinegro fez sondagem pelo jogador de 22 anos para a disputa da temporada 2024. Disse o empresário do jogador ao Globo Esporte. O Igor Jesus está com o contrato perto do fim nos Emirados. Já estamos conversando com o clube pela renovação. Mas também enquanto isso, recebemos sondagens de Atlético Mineiro, Botafogo, Atlético Paranaense e Grêmio para um retorno ao Brasil. Vamos estudar todos os pontos das oportunidades de futuro com muito cuidado para definir o futuro do jogador. Igor Jesus apareceu com destaque no Coritiba na Copa São Paulo de 2019 e foi bem no Campeonato Paranaense e no Campeonato Brasileiro, antes de ser negociado. E aí Obrigado. E aí E aí